41.11 e faça a sua inscrição. Os tristes, solitários e angustiados antecipadamente agradecem. Então tem muita gente aí que não gosta de fazer trabalho voluntário, porque não recebe nada, mas eu posso falar por experiência própria que não tem dinheiro nenhum do mundo que compra aquela gratificação que você tem quando você pode estar fazendo alguma coisa para ajudar uma pessoa que está precisando. Então venha ser voluntário do CVV Itabira. Isso aí. Tem mais aqui? Oi? Ajudar o próximo, muito bom. É verdade. A gente inclusive aprende muito com isso, tá? Pode participar mesmo que é muito importante. Vamos lá. Lembrando aqui, só para reforçar aqui, a música Reggae do Lopão, que foi tocada aí a gurinha, né? Cantada aí pelo Marçal Filho e o destaque aqui na programação da rádio, né? Pedido especial da Ana Cláudia aqui, tá junto? Elogiando aqui o trabalho do pessoal que faz o programa Expressão Itabirana, que vem já já, exatamente a turma aí da Amita, né? Associação dos Músculos Itabira, liderada aí pelo Marçal Filho e pelo Marcos Garcia. Só música boa. Isso aí. Só música um dos outros. Vamos lá. Nós temos aqui também... É isso aí. Essa música, Estações do Movimento Trial, também de Itabira. Como eu já disse, a turma de Itabira tem muita música boa. O pessoal precisa ouvir mais a Rádio Liberdade, né? Ouvir mais as músicas de Itabira, acompanhar a programação para aprender e ver, ajudar e valorizar os artistas de Itabira. Não é isso? Bom, a gente tem também aqui o recado da Associação Mineira de Saúde Popular. Associação Mineira de Saúde Popular, liderada aí pela Elisabeth Mendes, professora aqui em Itabira. O telefone dela, para quem quiser fazer contato, 3834-4916. E são pessoas que trabalham aí, profissionais, né? Que trabalham com as chamadas terapias alternativas, né? Incentivando aí as pessoas a utilizarem mais os recursos de saúde, principalmente ligados à prevenção, tá? Então, a gente divulga aqui as especialidades terapêuticas que estão envolvidas aí com o trabalho da Associação Mineira de Saúde Popular. É para psicologia clínica, hipnose, condicionativa, homeopatia, plantas medicinais, método bioenergético, o reiki, o marra, a geoterapia, massagens e quiropraxia. Então, quem quiser saber mais sobre o trabalho dessas pessoas, pode entrar em contato aí com a Beth Mendes, 3834-4916. E aprender mais aí, principalmente sobre os bons hábitos que podem ajudar a gente no dia a dia, inclusive em relação à alimentação. Nós vamos lembrar aqui também o pessoal que está acompanhando a gente aí na rádio, né? Tanto na internet, quanto no telefone, pessoal ligando para cá. A gente agradece aqui, nesse momento, especialmente a nossa amiga Priscila Miranda, né? A CE, Agenda de Combate à Endemia, que está aí na internet acompanhando a gente, mandando recado para a gente aqui, batendo papo com a gente. Também o Marcos Gasset, quem mais? Nestor Mendonça e o Marcos Gasset também. Então, nós vamos dar mais um intervalinho, 9 horas, 37 minutinhos e a gente volta já já. Água da chuva, pudejando uma telha, Dizem, doutor, faz pra gente sentir...